Bom dia meus amigos da TV Goiânia, venha para o Urbano Veículos nesse final de semana, temos promoções imperdíveis, temos aqui neste final de semana este Logan 1.6 2010-11, um carro completíssimo, completo 1.6, de R$ 27.900 por apenas R$ 24.990. É só nesse final de semana, na Urbano Veículos também consignamos o seu carro, se você tem um carro aí para vender, traga ele para a Urbano, venha para cá, vamos negociar, em três dias, três dias nós vendemos o seu carro. A Urbano Veículos neste final de semana ficará até as 13 horas, esperando você, tá? Na segunda e terça-feira é estendido esse feirão, para você que está vendo o programa, venha para a Urbano, comprar este seu veículo semi-novo com qualidade de zero. Venha para a Urbano Veículos, telefone 3932-5191. Temos muitos outros carros para te apresentar, muitos carros, tem CrossFox, Export, Peugeot, Ideia, muitos carros, nós temos um leque de carro e também consignamos o seu carro. Se você quer vender seu carro urgente, venha para a Urbano na segunda-feira fazer uma avaliação gratuita do seu veículo e aqui nós venderemos o seu carro em três dias, somente três dias, 3932-5191. Urbano Veículos, ela te agradece no último dia do mês, esperando você para fazer o seu melhor negócio. O seu melhor negócio está com quem sabe o que faz. Urbano Veículos, a empresa boa de negócio!